E aí gente tudo certinho Júnior por aqui mais um vídeo de Ark Survival Evolved para vocês Então, lembra daquele update que ia sair na semana passada? Vocês acham que saíram? Que nada Disseram que ia sair no domingo, depois disseram que ia sair na segunda E tá assim e nada, nada, nada Você ia botar na terça e até hoje ainda não saiu o maldito update O pessoal do Ark é complicado Eu acho que eles estão se dedicando à versão do Xbox que saiu agora na segunda-feira se eu não me engano Então devem estar se dedicando aos bugs de lá E por enquanto a gente fica na mão esperando o nosso update daqui Mas tudo bem, faremos isso mais pra frente A gente tem que buscar nosso espino na nossa base Então assim, eu achei que eu tivesse uma blueprint de cela melhorada para a gente fazer Mas a gente não tem Então eu separei aqui na minha smite o material para nós fazer a nossa cela normal de espino Então vamos fazer essa cela e temos que buscar o espino Outra coisa, o pessoal perguntou de que O que eu vou fazer lá em cima? O que eu vou construir? Que eu tinha comentado com vocês Deixa eu já pegar isso aqui, se não vou deixar aqui e vou esquecer Coloca isso aqui no meu inventário Tá aqui? Tá, tá de boa O pessoal tinha perguntado o que eu ia construir lá em cima A minha ideia era construir algumas casinhas Deixa eu até pegar minha águia aqui Para sobrevoar um pouquinho E assim, era fazer uma... Como se fosse uma vilazinha, tá? Fazer várias casinhas aqui em cima E povoar esse lado da montanha Para depois poder trazer alguns animais que eu não uso tanto Porém eu não sei se eu vou fazer isso agora, tá? Como está para vir a segunda temporada Que eu falei que a gente iria adicionar alguns mods no servidor E a grande maioria desses mods Grande maioria não, praticamente todos os mods São somente mods de construção Eu não sei se eu faço isso agora Ou se eu faço depois Para não ter que fazer duas vezes a mesma coisa Eu acho que seria interessante a gente ter umas coisas diferentes aqui em cima Não sei, o que vocês acham? Deixem aí nos comentários Outra coisa, o pessoal perguntou de cavernas Se a gente vai fazer as cavernas que faltam Sim, como eu falei Falta ainda duas cavernas para a gente fazer Deixa... Mais ou menos é uma no centro do mapa E aquela caverna lá na ilha do norte, tá? Então nós vamos pegar os dois artefatos que faltam Para a gente poder finalmente sumonar a aranha bunduda aqui também Que é a Blood Mother E conseguir o achievement e derrotar ela E de conseguir todos os dossiês Eu já falei com o Scru Nós temos um projeto de uma construção aqui Que nós vamos fazer em breve Porém, eu não vou fazer sozinho Eu tenho que esperar ele Então eu já comecei a arrecadar material Já farmei um pouquinho Ele também Então assim que der para a gente conseguir conciliar nossos horários Aguardem que teremos uma nova construção Bom, vamos buscar o Espino E eu já dou alguns recadinhos para vocês na volta E a gente aproveita e upa um pouco ele Porque ele precisa ser upado Até para a gente poder reproduzir Se eu não me engano Tem um Espino lá na base do Pedro Que é macho E eu acho que a gente pode tentar reproduzir com a nossa Não sei Temos que ver ainda isso Mas a gente vai ver que tem muita coisinha legal ainda Para a gente fazer por aqui E como eu sempre falo Se vocês estão curtindo a série de Ark Se vocês querem apoiar Opa, tem um Raptor aqui Raptor, vem cá Venha, venha para as patinhas da minha águia Que você vai viajar rumo ao céu Chega de Raptor aqui em volta Falar em Raptor Eu tinha visto um ovo e Raptor aqui agora há pouco Porque eu estava buscando frutinhas e comidas E tinha um ovo e Raptor bem aqui na porta da minha base Estava mais ou menos Está lá, eu acho que ele lá na frente Deixa eu pegar minha luneta aqui Está lá É level 30 e pouquinhos 32 Mas é fêmea, numa dessas eu pego ela mais tarde E eu vou começar a farmar ovo de Gigantossauro Já que eu tenho um casal Porque Gigantossauro é o ovo preferido E não perde afinidade durante a doma Vou fazer o seguinte Eu vou lá para a base sul então E depois eu volto com vocês E a gente vai trazer o nosso espino aqui para casa Bom gente, estamos quase chegando na base sul Estava dando um pulinho ali na base dos marmotas Na base do Wolfen Ver como é que estava E claro que eu fiz caquinha né Eu estava saindo da minha base Feliz da vida E vi que eu não tinha comida Aí eu fiz meu inventário E apertei o botão errado E é claro que eu caí da água e morri né Pateta, pateta Uma vez pateta, sempre pateta Ainda bem que eu estava do lado de casa Eu morri bem na frente da montanha ali dos ferros Aí foi rapidinho para voltar Para mim ver Opa Tem gente aqui embaixo Olá Patetona E aí amor Quanto tempo, que saudades de ti Que saudades também Eu fiquei sabendo que tu estava precisando de ajuda Para pegar um bicho Não podia deixar meu maridinho na mão né Pois é Quem vai te levar esse espino para casa? Olha, eu vou tentar Faz tanto tempo que eu não jogo esse jogo Que tomara que eu não faça nada de caquinha Olha só Eu ia dizer que o príncipe de armadura brilhante Vem me salvar Não, ele vem me dar soco Fala sério Ele veio te matar Olha lá Fala sério Dei uma porrada na Mirelle Eu quero saber Quantos likes favoritos a gente merece Que a Ursula está aqui junto Está dando oi para vocês A Ursula está dando oi também Ela está agarrada no meu peito Mamando enquanto eu jogo Que é a única forma aqui De eu poder jogar um pouquinho Se vocês ouviram um estouro do microfone É que os pezinhos dela adoram chutar E é capaz dela chutar o microfone também Pois é O pessoal às vezes pergunta Se é a Mirelle Por que a Mirelle não joga mais? A Mirelle parou de gravar Não gente É que vocês sabem que é complicado Mas dentro do possível A gente vai tentar aos pouquinhos Trazer a Mirelle de volta Tanto no Minecraft Quanto aqui no Ark Quando ela conseguir uma folguinha Que a Dona Ursula não estiver pedindo atenção especial Né Mi? É verdade Então assim ó Primeira coisa Quero só ver Digam aí nos comentários Antes de a gente colocar para a tribo Ah é verdade Então recruta a tua tribo Olha para mim Aperta aí Olha para ti Não Um soco Pronto Eba Agora tu faz parte da tribo Então agora eu posso te carregar na pata Então fica paradinha Fico Muito obrigada pela carona Eu vou precisar Porque a Dona Ursula aqui Está querendo folhinho Eu posso te soltar nas piranhas também Não Daí vai ser bem mais difícil Eu vou ter que voltar tudo do zero Tá Tá bom Eu não vou te soltar nas piranhas Eu vou te levar para cá Tá Então assim ó Cuidando da nossa filhinha Vamos fazer o seguinte Então Tu Vai Na águia Tá E eu vou no espino Ah para voltar depois para a base Para voltar para a base Beleza Para voltar Quero conseguir Para a base E lotar a águia gente Tá Essa aqui é a base de quem? Essa é a base sul Onde a gente começou o jogo Tá Estou vendo ali o suco de couve Muito amor pelo suco de couve Muito amor por beterraba Pois é Alguém pelo visto Já teve por aqui Andou usando o espino Porque eu tinha deixado ele no level 179 Quando a gente pegou Para a gente poder evoluir junto Mas alguém já esteve aqui Colocou uma cela Então muito obrigado Já temos uma cela pronta Vou deixar guardada Não vou deixar até aqui Muito obrigado a esse alguém Para quando a gente conseguir pegar o próximo Nossa essa base lembra muito a nossa outra base Opa lagou Sim é no mesmo lugar Super lagou Super lagou Ele dá essas travadinhas quando ele está salvando o jogo Dark wings que eu pego Dark wings tu pega Tá peraí 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 Antes de tudo Oi Deixa eu te fazer uma roupa Eu tento ficar pelada Você vai ficar só perdida Ai muito obrigada Eu vou ficar resfriada Não posso ficar dodói gente Tu vai ficar só perdida Vira o corpão que eu continuo mesmo depois da gravidez Olha só Mas olha só Te mete não é para qualquer um não hein Vamos fazer roupa de couro Côrcão de couro mano É como é que é Eu quero saber Depois os botões Eu aperto o E para montar na águia Isso Eu piloto tipo avião E daí depois falou que eu aperto espaço para pousar É isso Só não aperta E durante o voo tá Eu vou tentar Eu vou tentar mas ó Se eu apertar Porque se não É coisa que a gente inubisse Que todo mundo aqui já fez um dia E ainda fazem mesmo hoje Eu sei Caputes E era uma vez uma Mirelle Caputes Tu não foi exatamente o que tu fez agora que tu morreu? Eu não Não sei de nada Não sei de nada Não sei de nada Ó Vamos pegar aqui as uropichas Não sei de nada Ah faltou aqui a luva Peraí Ó Cadê? Já me deu? Pronto Tá atrás de ti Ué Tá Tô sendo comida pelas formigas Malditas Vamos botar aqui Legs Head Feet Torso E hands E o que que é o off hand? Uau Como eu tô estilosa Uhum Olha só Viu só? Fica parada aqui Deixa eu te mostrar aqui Muito estilosa Vou até ficar do teu lado aqui Você merece um print Não Vou ficar aqui do lado do espino Uau Que espino grande Aqui ó Vem pra cá Vem pra cá Olha pra lá Uou Peraí Deixa eu botar aqui no cá Pra eu poder enxergar melhor Pronto Ai é difícil Socorro Aqui Aqui eu passo uma print legal Aqui deu? Deu F Como é que é mesmo aqueles negócios de apertar a mãozinha? F Eu sempre esqueço de escolher as teclas de cada coisa É um troço diferente Hein amor? De dar tchauzinha como é que é mesmo? Aperta Tem que ficar apertando o Aspas Tá E aí tu consegue Escolher o que que tu quer Wave hands E não sei o que Eu configurei pra cá Ah tá É que eu não consigo Porque tá Acho que tá acionando algum bicho Ah pode ser Pode ser Porque tem que configurar tudo direitinho Depois eu configuro tudo pra ti É eu não quero fazer caquinha Tá Então é o seguinte Eu tá Gordinha Oi Vamos pensar o seguinte Deixa eu abrir meu mapa aqui Ai minha nossa senhora Como é que levanta? Como é que alça voo? Tu deita Só tu Você tinha assim Assim Isso Uou Ao infinito E além Tá ó A nossa base É lá Mais ou menos No 40 Pelo 65 Tá Só que se eu for por lá É pântano Vai demorar muito Tá Então eu vou ir por trás Pela avenida do farm Vou passar pela montanha das formigas Ah não Júlio Não basta as formigas Aqui em casa Sim Tu falando em formigas Me deu ideia Então eu vou fazer o seguinte Vamos pra montanha das formigas Como essa parte do pântano Vai ser chata de andar Porque é muita árvore Eu vou fazer o seguinte Eu vou dar um cortezinho E quando a gente chegar Lá na montanha das formigas Quase eu volto com vocês Bom Nós demos a volta aqui O Mireille já matou o bicho? Já Já matei Quem será que vai vencer? A Triceratops ou o escorpião? Façam as suas apostas nos comentários Vamos ver ali Eu acho que o escorpião vai dançar Eu acho também Eu sou muito mais do Triceratops Já era uma vez o escorpião Era uma vez Bom gente Eu dei a volta ali Por onde era a base dos canibales E nós vamos contornar aqui E sair lá atrás do laguinho das piranhas Aqui do lado E a nossa direita É a montanha das formigas Olha a gorila A gorila da XP Olha se eu pudesse eu explodia Explodia e matava todas as formigas Sim Formiga é a praga que eu mais odeio em todo mundo Porque se vocês soubessem Tem formiga até no meu corpo As elas me ficam É uma maldição Eu dei a volta lá pela base do Pedro Antiga Aí assim ó Eu achei que tivesse um Os comp aqui Vamos matar esses comp tudo Eu achei que tivesse um Espino macho tá Mas não Tem espino fêmea Que é a Lady Laura A Lady Laura? É a Lady Laura A Lady Laura Roberto Carlos A tua é fêmea também? A minha é fêmea também Por isso que tu criou um machinho Por isso que eu queria um macho Pra cruzar Tem formiga aqui ó Ah esses bichinhos são tão bonitinhos Olha que bonito de casco azul Tá Eu vou então em tua homenagem Eu não vou matar elas tá Muito obrigada Só os satarucos Os outros vão morrer Tudo tem que dar XP Bom Eu tô chegando aqui já a mil De mil e damage Daqui a pouco eu boto um pouquinho mais de vida E eu podia achar aqui Era Olha Andou dando briga aqui embaixo Ah a gente será todo se machucado aqui É Tava vendo também Andou dando briga Alguma disputa aí Só pra vocês se localizarem aqui no mapa Deixa eu abrir aqui ó Eu dei a volta Então eu acabei indo lá pela base do Pedro Cruzei aqui Vou pegar a Avenida do Farm direto Que é o vulcãozinho E consigo ir aqui de boa Até a nossa base Nós demos altas bandas É Ali na frente é o laguinho das piranhas Nós estamos aqui na montanha das formigas Vamos dar a volta aqui pelo lado Só cuidar aqui pra não cair Esses bichos pequenininhos aqui não dá muito XP Eu queria Bronto Eu queria Rex Mas aqui na frente nós vamos achar bastante Eu tenho que descer por aqui ó Tá Não vou matar a tartaruga Porque tu não quer É Tartaruga é fofinha Mas Eu tenho que matar esse Dilo Sem querer pegou a tartaruga Desculpa a tartaruga Ô Junior Como assim? Não Junior Tu tinha prometido Mas ela veio me atacar Poxa Tu ainda matou as duas Junior Mas se as duas vinha na minha direção Eu matei o Dilo Mas a tartaruga ficou ofendida Porque sem querer deve ter mordido um pouquinho dela Bem em cima de mim E aí E aí Sinto muito Sinto muito Ah e sinto O quanto de novo Eu vou botar um pouquinho de vida agora Porque eu quero encontrar um alfa Eu acho que eu vou achar alfa Lá atrás da base de farming Nem um pouco ambicioso É porque eu consigo upar legal Tem um gorila aqui Vem cá gorila Vem cá gorila Vem cá gordinha Vem cá gorila Giganta Pitrax foi Giganta Pitrax foi E ganhei XP Tá então eu vou botar um pouquinho mais de vida Falta bem pouquinho agora Para eu upar também Vou para 6 Ah sobe mil de vida Então vamos dar aqui Remote Use Vamos subir essa nossa vida Eu não preciso subir tudo também Até aqui Sobe bastante Eu não vou Morrer É só para dar um Um ganho extra Um upzinho E vamos lá Vamos continuar aqui Sim Tartaruga Ai 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 O lugar errado O lugar errado Tá Ai 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 Não vi nada Não sei de nada Ele é um assassino de pré-história A tartaruga está matando o raptor O raptor vai matar a tartaruga Aí eu vou defender ela Vou matar o raptor E quem quer ir vai acertar nela Ela vai morrer Tá Eu vou deixar Não Vamos matar esse raptor aqui Então Pronto Malvado Ó subiu de novo Tartaruga quase matei a tartaruga Não malvatem as tartarugas Tá então deixa a tartaruga Vai matar o gorila Pronto Então vamos upar O que mais eu posso upar? Estamina Um pouquinho mais de estamina Um treino Vou botar um 500 de estamina E depois eu vou botar Eu vou botar Mele damage Quero que você que seja Fortão Monstrão Eu ia dizer E consiga matar todo mundo Eu só preciso um pouquinho de vida Pra você pegar um Ó tem um carno lá atrás Zephoredast Até tá salvando de novo O mapa Pronto Sim Vamos matar aquele carno lá atrás Carno da XP Carnotaurus Venha cá Carnotaurus Eu tô bem pouquinho pra eu upar de novo Também não sei Eu tô upando só saúde em mim Ah Tu pode upar um pouquinho de Estamina Estamina Peso E depois peso Tá Que por enquanto eu tava upando só Vida Vamos botar mais um de estamina aqui Vamos até um e meio Mais ou menos um 470 Tá bom Vamos já dar um remoto A gente tá dando voltinha Pronto E vamos Agora vai começar a brincadeira boa Tá Agora que vai ficar radical o negócio Agora o troço vai ficar bom Porque aqui tem os bichão pra gente matar Eu também quero brincar de matar Mas quer dizer Não sei se eu quero Eu tenho tanta dó Só se o bicho for mal Ah, mas é tudo mal Tudo é comida É tudo mal Tudo comida Aqui ou tu mata ou tu morre Porque tem que viver pra sobreviver Tem que viver pra sobreviver Então não tem muito o que fazer Raptor Venha Raptor Venha Raptor Venha Raptor Pronto Ali é um outro espino? Aqui tem uns Uns estego Vai também Aqui tem mais estego 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 Aqui tem estego Tem mais estego na frente Vem defender o amiguinho Vai morrer também Olha o quanto compre aqui embaixo Olha lá É um bichinho pequenininho que ficam te seguindo Curioso Ficam te ubicando Ah, e aqueles microscópicos Eu também não consigo entregar É, aqueles microscópicos Tá Ai, Junior O que foi? Eu não sei Eu tava fazendo caquinha O que tu inventou Eu também quero brincar aqui De matar É, mas ele tá me batendo Ele quem? Um estego Tu tá Vai morrer Pelo amor de Deus Que a saia Tu morreu pro estego Vem, vem matar Vem matar Eu não vou morrer pro estego Mas é que ele tá me dando rabada Deixa Tem 100 mil de vida Então, quando é pronto Quando é pronto É legal Porque deu pronto Eu só vou no pescoção Entendeu? Agora um bicho Que é mais baixinho Vai pro pescocinho É no pescocinho Eu tenho que ir quase Requebrando até o chão Pra matar Olha lá Tenho quase morrendo aqui Morreu Morreu pelo dilo Coitado Vamos morrer Tá Ó, mais dois estego ali Vai, dá patada Dá patada Ah, taca Ixi É tão difícil coordenar A águia Ai Tô tentando Conseguiu Ó, conseguiu Upei mais um pouquinho Vamos até 1500 mili damage Ih, tô travada no teu fiofó Tá Então tá Só tá um punzinho Ah, não Ó, pronto lá Isso você já faz todo dia Sacanagem Não sei de nada Verdade Não sei de nada Ó, quem falando, né? Tudo bem Ó, quem falando? Deixa assim E ele é tão bom nisso Que ele já ensinou a filha dele Ah, filha de quem? Da Mirelle, né? Já que eu fui ficar sem Sei Sei Ah, deixa eu comer mais um pouquinho Ela vai parecer boazinha Daí é tua filha, né? Ah, tá atrasando o Up aqui Que o Gun Escuta a musiquinha Aperta aqui Ainda não tá disponível Quero ver Quero ver Vai lá Ai, é difícil mirar 10 a 0 Ai, peraí Deixa eu dar a volta Não, ele é meu Não rouba a minha caça Gente, eu não acredito Que eu tô fazendo isso Agora que eu me dei conta Logo esse pescoçudo Que quiser não Não pode matar o pescoçudo A crueldade do meu ato Ai, 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 ai É só porque tu precisava Upar Vai matar Ou vou matar eu Eu tô matando Tá fugindo Corre Ué, não tô matando Tá, mas tá Tá Taca de bico no bicho Eu estou hot Pronto Eu estou hot, hot, hot Tá Consegui Consegui Deixa eu matar aqui Para ser a Therion Deixa eu serve ele Pum Ó, eu consegui o pad level Pronto Level up de novo Estamina Vamos chegar daqui a pouco Eu já dou um dos mil e quinhentos Ó, subiu dois Muito bom Ó, tem ovo Tem ovo de estego aqui Deixa eu botar agora Um pouco de peso Eu vou pegar esse ovo de estego E ele vai vir correndo atrás de mim Tá Ovo de estego Pegar a águia Nossa, eu consegui muito Talpada Que legal Sim, pega os bichos que level alto Como é que tá tua estamina? Caramba Ó, eu tô com estamina 130 Saúde 160 Tá E peso 130 Tá Eu sou ainda uma jovem menina aprendiz Tá, eu diria a estamina da águia Como é que tá? Ah, como que eu vejo? Vê lá em cima O raiozinho Ah, sim Eu achei que você estava querendo saber de valores Não Você também tá menos É como você tá atacando Você tá gastando estamina Convém tu pousar às vezes Hum, entendi Tá, então vamos matar aquele 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 Brontossauro lá na frente Vou pousar aqui um pouquinho então Tá Pousa, recupera a energia Eu tô com o meu Tô com o meu peso cheio Vou botar umas carnes fora Eu vou ajeitar ali a ursula rapidinho Só um pouquinho Tá Vamos botar isso aqui fora Pra liberar peso Pronto Enquanto a minha não vem Ptero Puck Tão te atacando, gorda O que que foi? Tão te atacando Hã? Não tão te atacando Quem tava me atacando? Deve ter mosquinha em volta, não tem? Não Ninguém tá me atacando não 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 Então tá, vai lá naquele pescoço lá na frente Qual? De qual frente? Tem muitas frentes aqui Frente? Fala, assistindo nossa casa Não sabe nem onde é que a gente mora Claro que não Primeira vez que eu entro aqui Perdida Não mais pelada Então, a ursula tá com uma mania Ah, tá aqui Agora carregou pra mim Agora aqui é o PPP É Ela tá com uma mania muito Muito forte Ela tá quase morrendo já É De se empurrar, gente É muito engraçado Então ela se empurra com as perninhas E vai andando, sabe? Assim, vai se jogando pra trás Daí ela tava aqui descansando Daqui a pouco quando eu vi Ela já tava lá longe Que bom Ah, mas é porque ele tá parado, né? Tá parado Tá morrendo já, né? É Agora se anda é difícil com a águia Não E com os bichos terrestres também É difícil de De Como é que eu vou dizer De Meu Deus Não é de dirigir É de Manobrar Manobrar Não tem nenhum rex aqui ainda Ó, tem mais um bronto lá Vamo lá É que pra mim ainda não carregou Agora eu vi Tem dois bronto Tem um carno Tem dois ou três Dois Ó, eu acho que um Um tá brigando com o outro, não tá? Não, tem um rex atacando eles Rápidos ele vai pegar Vai roubar a morte aqui Vai roubar a nossa kill Vai roubar a tua morte, amor? Venha, 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 venha Venha, venha Tô indo, tô indo Tô indo Vou matar, vou matar Vai lá, festa do XP Vá o sangue no leito Minha Nossa Senhora Festa do XP Que medo Cadê o rex? Já foi Você foi? Mata aí, para ser atério E também tá machucado Ai, ela é muito linda, gente Ela é muito linda Mas tem que dar mal para ser atério Ó, mata o carno aí, para a gente ir Cadê? Traz de ti aí, ó Ó, o urso também tá querendo saber Mas é difícil, ó, manobrar Bota a cabeça no chão e dá patada nele Bota a cabeça no chão E se enfia a cabeça no chão Que nem uma vestruz Calma, é difícil manobrar Ó, muito bom Se ele ficar num ângulo só, eu consigo Muito bom Muito obrigada, meu Deus Deixa eu ver já que level eu tô Ó, tem um rex ali na frente Já mata dois rex Onde, onde, onde? Cazalzinho Ali? Ó, 207 suco de couve já Uou Aqui, ó Tudo meu Tudo meu Tudo meu Não vou bater nele Vou deixar ele tudo matar Muito bom Tudo meu Estou sendo treinada para a guerra Muito bom Até vou opar mais um pouquinho Estou sendo treinada para a guerra Deixa eu evoluir Que eu tenho muita coisa para evoluir Agora Vou evoluir mais Saúde Mais estamina Mais peso Pronto Pronto Que ótimo Então vem cá Pra onde vamos? Ó, tem um espino lá Mas credo, esse homem só quer matar? Deixa eu ver qual é a level do espino Ah, level 40 Ah, é fêmea, não Fêmea, aqui eu sou a fêmea dominante Eu sou a fêmea dominante Ah, não sei o que faltava Eu vou matar aqui Porque se tu matar Tá, eu vou botar a cabeça na água Ele vai jogar para fora E não vai dar certo? E não vai dar certo Tá bom Então deixa essa aqui comigo Que ninguém te chamou Para ficar aqui nos meus domínios, tá? Tchau Vinhos? Foi O que é essa base aqui na água? Essa base é do Nofax Ela tem um Ovi Raptor aqui Qual é o level do Ovi Raptor? Vamos ver Level 8 Ah não, level 8 vai morrer Eu quero level mais alto Ô, amor Oi Eu acho que esse vídeo Deve estar com mais de meia hora Eu também acho Então vamos finalizar aqui na frente A gente ficou brincando aqui A gente ficou brincando Tem mais um espino lá Vamos matar, vamos matar Vamos matar O espino lá do outro lado Ó, se tu quiser Pousa aqui em cima do telhado Do telhado? Isso Esse telhado aqui? Isso Vê se tu se coordena Vamos ver Uou, Junior, não Pera Ai, descoordenada Ah, não Ô, Junior Tu tá fazendo piadinha comigo Tu já sabia que ia ser assim? Não Pelo amor de Deus Eu poso de primeira Tá Consegui 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 Tá, então E fiz cocô Então deixa Deixa eu ir pra aí Fiz um cacazão Fiz um cacazão Deixa eu ir pra aí Cru Em tua homenagem Scru Pronto Vou finalizar daqui Ó Ó, o senhor também tá falando Cá Acho que eu consigo mostrar nós dois Gente Espero que vocês não se divertindo com mais esse episódio de Ike Survival Evolved Com a participação da Mi Obrigado Mi por ter vindo jogar um pouquinho Imagina, o prazer foi meu Espero poder voltar mais vezes Pois é, vamos ver se a gente consegue trazer a Mirelle mais vezes aqui pra jogar junto E se vocês gostaram, não esqueçam de dar aquele like Aquele favorito, como a gente sempre fala Compartilhem o vídeo nas redes sociais, Facebook, Twitter, Google Plus Isso nos ajuda muito Obrigado mesmo a todo mundo que tá nos ajudando Nosso canal tá crescendo E esse crescimento também é graças à ajuda de vocês Recadinhos, Mi? É isso aí, gente Hashtag rumo ao 100k Vamos dar esse presente, sopaquinha linda de Natal para a nossa filhota Com certeza, do jeito que tá Ó, vamos tá ali quase, quase no Natal Talvez um pouquinho depois Eu quero ver se vocês conseguem fazer a gente chegar antes Será? 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 Veremos Tá, gente, por hoje era isso Ficamos por aqui Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo Like favorito sempre E tchau, tchau Beijo, beijo Uou Ah, não consegui fazer, droga